E aí, gente, tudo bom? Quer dizer que vocês querem ficar por dentro do bafafá, né? Acompanhar os ensaios da palavra cantada, né? Vocês são xeretas, hein? E aí, olha, vai ser um prazer tê-los aqui com o nosso ensaio, dentro da nossa salinha de ensaio, tá bom? Curtam bastante! Então vai, comecei uma conversinha assim Não pode ter um órgão, que nem na gravação, que é mais suave Porque a guitarra tá fazendo essa forma E aí, você volta, assim Faz uma vez inteira, faz uma vez inteira Não, 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 deixa só falar Aqui, ó Que é feito da cascada Pra proteger do inimigo E aí, você volta, assim Obrigado.